Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Redação para o Enem, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia, deixa eu me apresentar. Eu possuo graduação em Letras, Português e Inglês, especialização em Planejamento Educacional e Docência Universitária. Sou professora de Ensino Fundamental e Médio e agora também professora conteudista da Uniacademy. Nessa aula 1, eu vou fazer para vocês a apresentação do curso. Só que antes disso, eu gostaria de falar para vocês que tem dificuldades em relação ao Enem, para tranquilizá-los. E eu vou mostrar então agora as estatísticas do Enem 2016, para vocês verem que redação é sim um problema gravíssimo no Brasil. E é por isso que eu tive a ideia e a oportunidade de, junto à Uniacademy, fornecer essa aula para vocês, esse curso, mostrando o passo a passo. Por quê? Porque compreender o processo de verificação da aprendizagem, compreender a maneira que o Enem avalia vocês, vai te deixar um passo à frente. É claro que a aprendizagem é demorada, é um processo, é lento, né? O processo é lento e o bagulho é louco, como dizem por aí. Mas vamos ver aqui que as coisas não são difíceis só para você. E a minha oportunidade aqui é de ajudar vocês e também de aprender junto. Então, vamos que vamos. Vou começar a falar para vocês agora da estatística do Enem 2016. E aí eu começo dizendo para vocês que apenas 77% dos candidatos atingiram a nota máxima de mil pontos. Muito pouca gente para o tanto de inscritos. No item 2 aqui, dessas estatísticas, o não comparecimento no segundo dia, ou a apresentação de redação em branco foram mais de 206 mil pessoas, tá? Ou seja, eu acredito que por medo de fazer a redação, a pessoa nem não vai, porque pensa, nossa, né, já foi tão lascado, já foi tão complicado o primeiro dia, o que é que eu vou fazer lá no segundo dia se eu não sei nem escrever? E se você tem esse tipo de pensamento, esse curso aqui foi feito para você. Um outro dado que eu tenho aqui para mostrar para vocês é que mais de 46 mil e 800 pessoas fizeram fuga do tema. Ou seja, isso aqui zera, ou praticamente zera, a sua chance de ter uma nota boa no Enem, tá? Outro dado aqui são partes desconectadas. Desconectadas, mais de 13 mil e 200 pessoas apresentaram uma redação com partes desconexas. E isso tira muito ponto, tá? Porque mostra que você não sabe fazer coesão textual. Seguindo aqui na estatística, cópia do texto motivador, cópia da coletânea, 8.325 pessoas fizeram isso. Ou seja, naquela ânsia de completar a atividade, vai lá e copia só para encher a famosa linguiça. Só que eu já digo para vocês, todos os professores corretores do Enem ou de qualquer processo de vestibular, eles são treinados para achar esse tipo de erro, esse tipo de inconsistência, esse tipo de fraude, tá? Então, assim, muito cuidado porque vocês não estão mexendo com qualquer um. Não vai escrever uma receita de inicinho lá, porque você vai ser pego. A redação é feita por mais de dois corretores. Então, muito cuidado, tá? Então, um outro quesito que eu tenho aqui, texto insuficiente. O Enem é claro ao expressar que se você fizer um texto com menos de sete linhas, ele é insuficiente. E isso aconteceu com 7.348 pessoas no outro ano, tá? Próximo dado que eu tenho aqui do Enem 2016, não atendimento ao tipo textual, 3.615 pessoas. O que é isso? Atendimento ao tipo textual, o Enem já pré-estabelece que o tipo de texto, o gênero textual, o formato deve ser dissertativo, argumentativo. Se você não sabe fazer um texto desse tipo, ou se você não sabe nem como começar, esse curso aqui também foi feito pra você. Nós vamos falar disso. E o último dado que eu tenho aqui, trechos que ferem aos direitos humanos, 4.798 redações. O que é ferir os direitos humanos numa redação? É você falar que tem que matar todo mundo com bomba, que o governo não vale nada, que se explodisse todo mundo, nós resolveríamos os problemas, sejam eles quais forem apontados, né? Haja vista que o Enem sempre trabalha com situação, problema aqui no Brasil. Algum problema grave que o Brasil está passando, ele quer saber qual a sua opinião. E que você apresente um projeto na sua conclusão, na sua redação, que vai melhorar isso, que vai dar um... Aquilo que ninguém está conseguindo fazer, o governo está conseguindo fazer, a mídia não está conseguindo fazer, vai que você lá consiga dar uma sugestão, uma proposta de intervenção que vai fazer o Enem valer a pena. Então, é isso que o Enem quer de vocês, e aí 479 pessoas não conseguiram fazer, porque ao propor, fizeram o favor de ferir os direitos humanos, e isso não pode, tá? Então, o objetivo desse curso aqui é que vocês compreendam os critérios de correção da prova de redação do Enem. Nós vamos, então, para isso, analisar as cinco competências exigidas no Enem. Nós vamos, também, mostrar a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Vou, ainda, compartilhar com vocês dez dicas de estética da redação. Olha a linguinha travando aqui. E a ideia central é contribuir para melhorar o seu desempenho na escrita da redação. Ok? Então, quais aulas você verá nesse curso? Deixa eu fazer um sumário aqui para vocês. Nós vamos, então, na aula 2, porque essa é a aula 1, estou apresentando para vocês. Então, na aula 2, nós vamos ver a competência 1, que é dominar o domínio da norma culta, né? Da língua escrita. Na aula 3, nós vamos ver a competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas. Na aula 4, nós vamos falar da competência 3, que é você saber selecionar, relacionar, organizar, interpretar, interpretar informações e fatos. Na aula 5, nós vamos falar da competência 4, e você precisa demonstrar conhecimento, né? Dos mecanismos linguísticos. Aula 6, competência 5, elaborar proposta de solução para o problema adotado. Na aula 7, nós vamos falar de estrutura do texto dissertativo argumentativo. e na aula 8, de estética da redação, ok? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Muito obrigada por assistir. Me siga na Unacademy, ECS, Elicácia. Avalie esse curso, compartilhe e até a próxima aula.